Oi, eu sou o Cris, hoje vou falar de Frozen O programa de hoje é super especial, trazendo pela primeira vez um filme que ganhou o Oscar de 2014 por melhor canção Que fala justamente aquela canção nefasta, o Let It Go, todo mundo que tem sobrinhos, afilhados, filhos, netos ou quem for Já ouviu essa música aqui, que fica tocando incessantemente no repeat em qualquer festinha de criança Qualquer viagem com criança pequena junto no carro, fica aquela música tocando sem parar Que enlouquece as crianças, eu não sei o domínio que isso tem aí, se o autor fez algum pacto com o demônio, o que ele fez Mas ele com certeza destruiu uma geração inteira aí de crianças com essa música E como falei, assombra os piores pesadelos dos pais e dos adultos com isso Ele chegou inclusive até a pedir desculpas publicamente por ter feito a música, acho que ele sabe o estrago que ele fez Mas isso não diminui aí o efeito do filme Esse filme é muito interessante, muita gente não sabe, ele passou na mão de diversos diretores antes de chegar na versão final O primeiro diretor efetivamente contratado para fazer esse filme foi o J.J. Abrams E ele pegou o roteiro, ele estava começando a ver, ele teve a ideia incrível de pegar o Sven, que era aquela rena E no final, salvando, dando até um pouco de spoiler aqui, a Anna, que está sendo congelada pela irmã Morrendo congelada pela irmã Da Elsa, a Elsa acaba soltando um feitiço na Anna sem querer E ela está sendo congelada, o J.J. Abrams olhou para aquela rena ou o Sven e falou assim Claro, vamos cortar o Sven no meio e colocar ela dentro para aquecer ela lá dentro como um tom-tom No episódio 5 do Star Wars Aí a hora que a Disney escutou aquilo, falou, meu, você está no projeto errado E desviaram ele para o Force Awakens, que fez ali o episódio 7 do Star Wars Aí o próximo diretor que eles cotaram foi o John Woo Que teve um problema sério, porque o John Woo coloca a pomba em todos os filmes dele E as pombas voando na neve ia morrer congeladas Ia ser uma cena muito legal, assim, que ele propôs a fazer Mas não ia ser muito legal a criançadinha vendo aquelas pombas morrendo na neve Depois disso passou para o Michael Bay Que teve uma discussão séria aí, porque Tecnicamente eles não conseguiram fazer as explosões que o Michael Bay sempre usa Funcionarem na neve, né? Foi mais um problema de CGI aí E por final eles tentaram o Kevin Smith O diretor aí de filmes independentes e tal Mas a proposta dele era substituir o Olaf pelo Jay e o Silent Bob E aquilo não pegou muito legal No final eles acabaram escolhendo a Jennifer Lee Que fez o Detona Ralph E ela foi assessorada pelo Chris Buck Que aí já era um diretor experiente da Disney Que já tinha feito Tarzan e Pocahontas, assim E foi justamente esse toque feminino aí da Jennifer Lee Eu acho que ajudou a trazer esse girl power aí que tem no filme hoje, né? Onde a protagonista e a antagonista são irmãs As duas são mulheres, os príncipes, os homens São totalmente dispensáveis aí na história do filme E esse filme, por causa disso, ele hoje é um divisor de águas Eu acho assim, né? Esse é epítome aí do poder das mulheres As histórias das protagonistas que a gente vê nos filmes novos da Disney Como, por exemplo, Moana Que acabou de estrear no cinema aqui Então, essa foi a dica de hoje aqui A gente escolheu o Frozen porque pouca gente sabe também Mas é o filme predileto do Maxon E hoje é justamente o aniversário dele Então como a gente sabe que ele vai fazer uma maratona de Frozen A gente resolveu fazer esse vídeo especial aqui Desejando tudo de bom aí E feliz aniversário Um abração, Maxon Falou!